A briga tá bonita nessa quinta etapa aí, cara? Tá, tá bonita. Já foram cinco das sete especiais. O Maurício e o Ulisses aí, nessas últimas duas passadas, eles conseguiram abrir um pouquinho mais. Tive um pouco de dificuldade nesse parte fofo aí, meio que metolei, né? Poco no fofo. Mas estamos vindo no ritmo, acho que estamos uns minutos, 55 segundos atrás do líder. Pra gente tá muito bom, né? Já andamos aí quase 80 quilômetros aí, então, especiais. Então a ideia é terminar essas duas aí, trazer o carro e buscar o nosso objetivo, que é o vice-campeonato brasileiro. Parabéns. Obrigado, valeu.